Ei, sou porrozeiro, ei, sou porrozeiro Me chama pro farro que eu quero eu te manter Ei, sou porrozeiro, ei, sou porrozeiro Me chama pro farro Ei, sou porrozeiro, ei, sou porrozeiro Me chama pro farro e fraquejada Me chama pro farro e eu com mulherada Pisto, ei, ei, tô estourado Só tem nota que eu sei o meu cartão é limitado Vai mulherada louca em cima do meu carrão Elas querem dinheiro, ei, com afetação Praça e limite, sou topo, sou explorado Aqui no paredão, vou pra capitalizar Ei, sou porrozeiro, ei, sou porrozeiro Me chama pro forró que eu quero ver o desmandeiro Ei, sou porrozeiro, ei, sou porrozeiro Me chama pro forró que eu quero ver Ei, sou porrozeiro, ei, sou porrozeiro Me chama pro forró que eu quero ver Ei, sou porrozeiro, ei, sou porrozeiro Me chama pro forró Ligo de curtição, ó, ó e vaquejada Ligo de paredão, cadarria com mulherada E sou o rei, ei, estou explorado Só pisada de cem, o meu cartão é limpar Com a mulherada louca em cima do meu carrão Elas querem dinheiro, ei, com afetação Praça e limite, sou topo, sou explorado Aqui no paredão, vou pra capitalizar Ei, sou porrozeiro, ei, sou porrozeiro Me chama pro forró que eu quero ver Ei, sou porrozeiro, ei, sou porrozeiro Me chama pro forró que eu quero ver Ei, sou porrozeiro, ei, sou porrozeiro Eu quero ver o forró que eu quero ver Eu quero ver o desmantel Eu quero ver o desmantel Me chama pro forró que eu quero ver o desmantel Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Roque, Roque, Roque Sucesso do Rio Oh, na parda forró Para meu parceiro, junho e cd de Guazete do Norte Eu na cidade garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto Onde enterrei meu umbigo Perto faço zigue-zague E longe daqui não demoro Não há dinheiro que pague A paz do lugar que eu moro O galo é quem me desperta O jegue é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta O verde da minha horta Água de açude tem peixe De cacimba ou tem caçote Amanheço bebendo Água turmida de pote Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural Pela zona urbana Eu na cidade garanto E ser feliz não consigo, eu só sou feliz no canto Onde enterrei meu umbigo, perto faço zigue-zague E longe daqui não demoro, não há dinheiro que pague A paz do lugar que eu moro O galo é quem me desperta, o jegue é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta o verde da minha horta Água de açude tem peixe, de cacimão tem caçote Amanheço bebendo, água termina de pote Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Alô, xerife Jardel Viana Bora, Jeová Bora, meu parceiro Té Té Viana Tamo junto Senegal cantou, o vaqueiro cantou e não confunda não Repetor, não é Sucesso, Júnior Viana Bora, Ivan Reinaldo, cabeleireiro Tamo junto Bora, meu patrão Larisson Eita moçã da boa Mais uma nova composição de Sábio Marilai, Caralho de Branabuiu, hein Grava aí, Breno Mix Veste divulgações O nome dele é Júnior Tarção Te amo, fala Gente, eu sei dessa história, hein, véi Aqui só tem forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Aqui toca forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Essa vai tocar no proxoxo, papai Meu parceiro Té Niel Faredão Maramono Pizzaria Requice, a melhor de moda nova Caça da Pizzela no Quintino, foi em Fortaleza Bandeiro Roço, meu patrão Pizzaria Pro Mania Meu barão pelado Paredão Jofão Morto Jorana Tarção Aqui só tem forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Aqui toca forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Aqui só tem forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Aqui toca forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Onde é pra se lançar, não tem comparação E quando ela se tramosa, fogo no salão Forró a noite inteira, eu danço sem parar Hoje a noite vai ser boa, até o dia clarear E quando a banda toca, ninguém fica parado Só fondeiro, curso, fome, arraça, um solado Galera se agita, dentro do salão A banda aqui é boa pra tocar no paredão Aqui só tem forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Aqui só tem forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Aqui só tem forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Aqui só tem forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Jorandação Isso é bota pra lenhar, viva show Puxa aí pra Cristo que já dá Grava aí, prendo o bico Final da Pé, com o Mar e do Asméxico Lança demais de nossa patrão, Verônica Nó O nome era Sapo, pô, 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 pô Aqui só tem forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Aqui toca forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Mulher pra se dançar, não tem comparação Tem quando elas irem na moda-fogo no salão Forró a noite inteira, eu danço sem parar Hoje é noite, mas é boa, é o dia clareado E quando a banda toca, ninguém fica parado Só foneiro, curso fone, arrasta ao salado Galera se agita, dentro do salão A banda aqui é boa, só toca no paredão Aqui só tem forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Aqui toca forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Aqui só tem forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Aqui só tem forró, forró só de primeira Quem quiser pode entrar, que a banda aqui é forrozeira Jonatação E você bota pra lenhar, o vivo é show Você desgrava na moral de Ferrandinópolis Jonatação, estourada no pão, também tá com o nó Pônia de forte sócio papai, pareidão mano a mano E se volta pra lenha ao vivo é show, chama negão E essa toca no pareidão mano a mano E se volta pra lenha ao vivo é show PS jogação hein, bala de jornadação de a bufala meu filho Grava aí, Breno Bix, gravando tudo na moral Jora, Cazão Olha, se quer tocar pé duro, tem que ser porrozeiro Tem que ser porrozeiro, tem que ser porrozeiro Se quer tocar pé duro, tem que ser porrozeiro Tem que ser suingado pro povo dançar em Rio Se quer tocar pé duro, tem que ser porrozeiro Tem que ser porrozeiro, tem que ser porrozeiro Se quer tocar pé duro, tem que ser porrozeiro Tem que ser suingado pro povo dançar em Rio Na minha banda o swing é diferente, vamos dançar a gente Gasta a forma já segura, batera tá tocando, na bomba suligando E tá rata tocando, o povo já tá gritando E o quadrinho já segura, e pra tocar pé duro Tem que ser borroseiro, tem que ser borroseiro, tem que ser borroseiro E pra tocar pé duro, tem que ser borroseiro Tem que ser swingado, com o povo dançando em gelo E pra tocar pé duro, tem que ser borroseiro Tem que ser borroseiro, tem que ser borroseiro E pra tocar pé duro, tem que ser borroseiro Tem que ser swingado, com o povo dançando em gelo Casa da piscina, lá no quintino, fui em Fortaleza A verdade é o Daniel e Rosa Daniel do Croixotes, o papai Grava aí pra mim, homem Bora que eu devia ser desgavando, namora meu filho Olha, se quer tocar pé duro, tem que ser borroseiro Tem que ser borroseiro, tem que ser borroseiro Tem que ser borroseiro, tem que ser borroseiro Tem que ser swingado, com o povo dançando em gelo Casa da piscina, com o povo dançando em gelo Casa da piscina, com o povo dançando em gelo Casa da piscina, com o povo dançando em gelo Casa da piscina, com o povo dançando em gelo Casa da piscina, com o povo dançando em gelo Casa da piscina, com o povo dançando em gelo E pra tocar pé duro, tem que ser borroseiro Tem que ser borroseiro, tem que ser borroseiro Tem que ser borroseiro, tem que ser borroseiro Tem que ser borroseiro, tem que ser borroseiro Tem que ser suinado com as amigas Jonatasson Lovilha Jonatasson de Amupala PS Divulgações Não, não peço o maricósmético Loja Demacia Moda A verdade é só Verônica Nobre Chama legal RC do Forró A pegada do momento Já comecei os preparativos da minha festa Já dei alinhamento do meu paredão Mandei dar uma geral no sítio de papai na serra O exibível vai ser o copo na mão E a cerveja tá gelada e a mulherada já está aqui Pra começar o trabalho Só falta o gelo, o whisky e o gin É barra do sítio Vagaceira liberada Vai falta juízo E sobra gelada É barra do sítio Vagaceira liberada Vai falta juízo E sobra gelada Amanhã ninguém lembra de nada A pegada do momento Já comecei o preparativo da minha festa Já dei alinhamento do meu paredão Mandei dar uma geral no sítio de papai na serra O exibível vai ser o copo na mão E a cerveja tá gelada E a mulherada já está aqui Pra começar o trabalho Só falta o gelo, o whisky e o gin É barra do sítio É barra do sítio Vagaceira liberada Vai falta juízo E sobra gelada É barra do sítio Vagaceira liberada Vai falta juízo E sobra cachaça Amanhã ninguém lembra de nada Amanhã ninguém lembra de nada A pegada do momento Faz o que adianta Um milhão na conta Sem o teu amor Faz o que adianta Um alante ruim Se te buscar não vou Ô menina Tu não imagina O quanto te amo Sou louco por ti Passa a noite bebendo virado Tomando cigarro Sem você aqui Aqui Meu amorzinho Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vou infartar E fumar E beber Whisky com Red Bull Ô meu amorzinho Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vou infartar E fumar E beber Um whisky com Red Bull Sem tu? Chama papá Faz o que adianta Um milhão na conta Sem o teu amor Faz o que adianta Um alante ruim Se te buscar não vou Ô menina Tu não imagina O quanto te amo Sou louco por ti Passa a noite bebendo virado Comando cigarro Sem você aqui Aqui Meu amorzinho Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vou infartar E fumar E beber Whisky com Red Bull Ô meu amorzinho Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Eu vou infartar E fumar E beber Whisky com Red Bull Feito Feito Calma pé R.C. do forró A pegada do momento E hoje o filho de rapariga Que chama eu pra beber Eu vou Separo uma cachaça Pode misturar Que eu vou Eu vou Eu vou Separo e pior Cachaça Aí Ô Pegada da lisa Alviva Eu vou pagar de festa Vou sair da zoeira Eu tô bebendo é Deixa lá teus amigos E hoje eu tô querendo paz Já desativei as minhas cenas sociais Eu vou pagar de festa Vou sair da zoeira Eu tô bebendo é Deixa lá teus amigos E hoje eu tô querendo paz Já desativei as minhas cenas sociais Só não digo que eu não bebo Se hoje eu pedir rapariga Que chama eu pra beber Eu vou Separo uma cachaça Pode misturar Que eu vou Eu vou Eu vou Separo e pior Pode misturar Que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Separo uma cachaça Pode misturar Que eu vou Eu vou Eu vou Separo uma cachaça Pode misturar Eu vou largar de festa, vou sair da zoeira Eu tô bebendo é, sofim da bagaceira Me rala meus amiguinhos, eu tô querendo paz Já desafivei as minhas redes sociais Eu vou largar de festa, vou sair da zoeira Eu tô bebendo é, sofim da bagaceira Me rala meus amiguinhos, eu tô Me rala meus amiguinhos, eu tô querendo paz Já desafivei as minhas redes sociais Só não digo que eu não bebo E hoje o filho de rapariga que chama eu pra beber Eu vou levar um empioca, pode me turar que eu vou Eu vou, eu vou Vem para uma cachaça, pode me turar que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou levar um empioca aí Gravou em Jardim O rei do forró Vai, eu vou Ah, o bancadão mergulento Já o sério, o empilho do prário Oh, você Oh, você é sombra da estrela Um, você é sombra da estrela Não, eu vou Eu vou